E tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty. Galera, antes desse episódio começar, eu queria agradecer vocês pelos 3 mil inscritos aí no canal. Muito obrigado. E dizer que o OBS tá com uma zoeira com o meu PC. Toda vez que eu termino de gravar um vídeo, essa porra do PC reinicia. Então, eu queria, sei lá mano, dizer pra vocês que se esse episódio não sair, é porque o OBS tá trolando a minha vida. Bom, vamos lá. Nós precisamos recrutar alguém pra colonizar essa região aqui em cima. Vamos já recrutar um cara aqui. Vamos colocar uns itens nele aqui pro jogo não ficar pedindo pra colocar itens nos outros, né? Vamos equipar nosso general com o melhor que ele tem. Deixa eu ver. O Pairenha tem que ter uma armadura boa. Vamos botar a armadura de bronze nele. Pronto. A nossa construção tá quase terminando. Vamos ver aqui. Peixe desidratado, manutenção, barril de cerveja. Tá quase terminando aqui, ó. Essa construção aqui. Falta pouquíssimos turnos. Falta só... Aqui falta três, aqui falta três, aqui falta dez. Olha. Falta pouco. Eu diria que falta pouco, não falta muito não. Mas o que eu quero fazer mesmo é uma construção aqui. Na capital da gente. Nessa região aqui. E é essa construção aqui, monumento de grandeza. Vamos tentar pegar pedra com alguém. Olha, cara. O cara tem muita pedra. Vamos pegar cinco mil de pedra com ele. Vamos dar... 500 de madeira. Aí, perfeito. Caramba, peguei pedra pra cacete. Vamos gastar toda essa pedra aqui logo com... Com item, construindo coisas aqui. Deixa eu ver. Aqui não dá pra fazer nada agora. Vai levar uns turnos pra gente conseguir... O necessário aqui. Essa quest não vai dar pra fazer, infelizmente. Bom. Vamos segurar o nosso inimigo aqui pra ele não sair. Que é o que a gente tem que fazer. Vamos construir isso aqui logo. Pra gente poder ter... Prédios mais... Unidades mais fortes aqui, né? Deixa eu ver. Eu tô recrutando um arqueiro e um porreteiro. Vamos recrutar um porreteiro mais forte aqui. Agora sim. Enquanto esse cara aqui tá fazendo a emboscada dele aqui. Eu estou desbrancado. Vamos vir pra cá. Pronto, a emboscada por aqui é melhor. Porque o cara vai tentar me atacar e ele vai tomar a emboscada. Ao invés de revelar a emboscada antes de atacar, né? Quem é que precisa de item? Ah, incenso aqui. Vamos colocar esses itens aqui pro jogo não ficar pedindo toda hora. Bom, vamos lá. O Amemés tá recrutando aqui. Eu vou pegar o Amemés e eu vou tomar a região de Yebu, que é essa cidade aqui. E depois eu vou pegar o meu exército dos Libus. Que é esse cara aqui. E vou vir pra cá pro Oasis de Cucu. Eu vou desfazer esse prédio aqui, na moral. Desfaz isso aqui. Desfaz isso aqui também. Esses prédios aqui de... Defesa. Vamos lá. Pedra por comida? Será que é uma boa? Eu vou aceitar. Emboscada falhou. Tá de sacanagem, né? Eu não vou lutar essa batalha. Eu vou perder um fundeiro só. Ou será que vale a pena lutar essa batalha? Vamos lutar pra não perder o fundeiro. Eu vou fazer um fundeiro só. e a gente e e e e e e e e e vamos vir pra cá e é e tentar segurar os caras aqui né acho que se eu der a volta aqui eu consigo matar uns carinhas né talvez eles não estejam me vendo opa estão me vendo sim ah se eu estou vendo eles estão me vendo né meio que não tem vamos lá esse esse lugar é ruim de lutar pra caramba vamos pra cá esses esse exército aqui é mais rápido que o outro porque os caras tem pouquíssima armadura né vamos pra cá esses arqueiros livros vão destruir a gente letalidade altíssima e vamos pra cá reto vamos lá vem pra cá vem pra cá não tem rende pra pegar os caras é impressionante vem pra cá não tem vamos lá vamos lá Ah a gente vai chegar devagar aqui e a gente vai chegar devagar aqui nós o a test para cá vou tirar os caras lá e vem junto com esse cara aqui espadachim vem aqui também tomara que o general não morra né eu vou ficar muito triste meu general foi assassinado aqui vou atirar aqui beleza temos o charge aqui bolado vai morrer um monte de gente aqui vamos lá tá chegando caramba os caras são muito pesados os lanceiros aqui ó demora que os caras tem para chegar aqui e aí e aí e aí e aí e me falta ataca aqui no meio espadachim ataca aqui boa mete flechada aqui agora sim a gente cercou os caras o que que vocês estão vindo para cima o que que vocês estão vindo para cima o cara meio louco aqui em boa chegamos aqui no inimigo aqui e aí e aí e nós usar que eles estão matando todo mundo aqui tá matando geral e vamos tirar aqui direto aqui pegar esse espadachim aqui pelas costas e vai matar esses caras aqui tudo é perfeito e aí e aí e aí e aí e acabamos com os caras aqui Mata aqui Não perdemos ninguém Vai, jogo Trola Trola, gente Volta Vaza daqui, meu irmão Olha o que temos aqui Um forasteiro na nossa corte Um cara do clã Luka Não Vou mandar matar Vou mandar assassinar esse cara aqui Por que que tem um cara Por que que tem um cara na nossa corte E é de fora do Egito Isso não faz algum sentido Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui também Perfeito Aqui no Nequen Eu vou Deixa eu ver Melhor aqui Melhor aqui Warrior of Nubia Warrior of Nubia Cara, esse maluco vai ficar indo e voltando, né E atacando aqui Eu não consegui recrutar, não A emboscada falhou, eu não consegui recrutar Beleza Mas eu tenho um porreteiro aqui comigo Eu preciso mais blitz Vamos recrutar esse porreteiro aqui Mais dois porreteiros Vamos de novo fazer emboscada O inimigo vai fazer mais um daqueles ataques escrutos que ele sempre faz Não dá pra construir nada ainda No oásis de Dungu Dá pra fazer bronze Em Kawa dá pra fazer Arqueiro Aqui dá pra fazer Comida Precisa tá nível 3? Deixa eu ver Pronto Bota nível 3 aqui Já faz comida Perfeito Aqui em Kerma Faz soldados melhores Bom Warrior of Nubia Esse cara aqui eu vou mandar destruir o meu inimigo aqui É o jeito Tem que destruir o cara ali Tá causando problema Tá muito safe ali no cantinho do mapa ali Vamos acabar com ele ali Vamos lá, vamos vir pra cá Pegar bônus aqui Bônus de moral Esse deus é qual? Amon Cara, eu vou vir pelo Será que dá pra vir por aqui? Vamos ir reto Eu não vou pegar bônus com deus nenhum não Vambora Vim por aqui Esse negócio é maneiro O Vale dos Reis Uma construção dentro do negócio aqui Eu vou pegar o que é dito para mim Por qualquer maneira Eu saí do meu território Eu já tô prejudicado com a Com a questão de ordem pública Quer dizer, não Ordem pública não Com... Como é que é o nome? Comida, né? O fato de eu ter saído do meu território aqui me fez... Me fez gastar comida pra caramba Vamos vir aqui Vamos vir aqui, manutenção Deixa eu ver Bônus com sete Acho que não Vamos vir aqui E vamos Pegar esses caras do oásis por trás aqui, né? Vem pra cá Ficar bem aqui Na beirada Esse maluco aqui Vem pra cá Vem pra cá Pra essa região aqui Toma essa estrutura aqui Rapidinho Daqui a um turno Bom, tá todo mundo seguro, né? Não tem nenhum filho adulto ainda O Ninlott vai ser o primeiro Não, peraí É, não Primeira vai ser a menina Mas o Ninlott vai ser o único que vai lutar, né? Os outros filhos estão muito novinhos ainda Bom Será que eu deveria tomar essa região escura aqui, apagada? Acho que nem vale a pena Porque esse cara pode destruir meu exército Eu tenho outros planos Deixa eu tentar tomar essa região aqui Vamos só passar De novo, cara O cara fez uma emboscada Só que dessa vez com um exército maior Eu não vou lutar, não Eu vou auto-resolver Vitória K de Mena Eu perco um fundeiro Mas o fundeiro não prestava mesmo Beleza O decreto real do ouro Foi pesquisado Vamos pegar esse aqui de comida Toda vez que eu sou aliado de alguém Será que eu consigo fazer uma aliança defensiva Com esse cara aqui? Eu queria destruir esse cara aqui Deixa eu ver qual prédio ele tem Que seja bom pra mim Os grandes jardins Definitivamente eu vou precisar dos grandes jardins Definitivamente Ele fica... Nossa, ele fica lá em cima Será que eu consigo fazer uma aliança defensiva com esse cara? Para a glória do Pharaoh Bem-vindo, amigo Ah, ele quer território Não, não consigo não Eu vou ter que brigar com esse cara Eventualmente Porque eu não tô conseguindo fazer aliança com ele O território que ele quer Eu não vou entregar pra ele não Descontos na corte Ah, vamos vir aqui Nekem Melhor aqui Vamos vir aqui na cidade Já dá pra fazer Perfeito Pronto Vai levar 12 turnos isso aqui Caramba E pra construir com ouro é 18 mil Você tá louco? Vamos guardar Esse cara aqui tá vivo ainda? Eu botei pra assassinar ele Mas parece que ele tá vivo Caramba, é um aleatório A foto dele até ficou bugada ali Um grande bazar aqui No Oasis Do norte da Núbia Eu acho que eu vou fazer O prédio do Amenmes aqui De ouro É o melhor prédio que dá pra fazer aqui Bom Dá pra ver que os caras Estão meio na atitude de marcha Aqui, né? Vamos recrutar caçadores aqui E vamos continuar aqui Por que a emboscada Fica falhando aí? É foda, né? E esses caras aqui Precisam se recuperar Mais um turno Vamos lá Esse merdinho aqui Captura aqui Pronto Já acabei com toda a pedra Deixa eu ver aqui Santuário de Amon Pronto, influencer Não tem mais o que mexer Por que o jogo não fala Quem pode mexer o boneco, hein? Aqui eu não vou atacar junto com o cara não Esse cara aqui Ele quer tomar a cidade pra ele Mas eu vou tomar ela pra mim Eu até posso ajudar ele aqui no ataque Mas é melhor eu vir pra cá Por que que eu não subi aqui? Ah, jogo nojento O jogo me trollou aqui, cara Ah, cara Ele vai atacar agora E eu vou acabar ajudando ele sem querer Ah, mano O jogo não subiu Onde eu mandei ele foi errado Tá, vamos lá Vamos ter que vir pra cá direto Será que eu consigo passar por aqui sem morrer? Vamos tentar vir cá pra cima Sem morrer Eu acho que eu consigo Eu queria trocar esses caras aqui Será que vale a pena recrutar um maluco de Popesh? Vamos recrutar Foda que aumentou a administração, né? Vamos pegar comida Vamos pegar comida Quem não precisa de comida aí? Talvez eu possa cortar a sua cabeça Vamos lá 15 mil por mil de ouro Eu não tenho muito ouro pra te dar, né? Eu acabei de gastar Deixa eu ver Ele tem muita comida Vamos diminuir um pouco aqui Eu até vou ter mais ouro depois Deixa eu ver 200 de ouro Vamos pegar bastante comida aqui com ele O máximo que a gente puder Depois a gente pega mais no próximo turno Nossa senhora Ah! Meu dedo Aí pronto 8.600 Ok Estamos se curando aqui A gente já já vai atacar ali A construção tá terminando Vai faltar pouquinho 1 1 8 Vamos lá Olha Eu acho que eu não vou fazer trade com esses caras aqui não Nossa Tem um exército inimigo aqui Eu não tinha visto esses caras aqui Olha só Nosso aliado atacou aqui Vitória incontestável Cara Acho que eu vou lutar junto com ele Eu vou Auto resolver aqui Deixa ele tomar pra ele esse território Eu ia tomar pra mim Mas Eu preciso voltar pra defender o que é meu E preciso fazer também um Um exército melhor É Construir uma estrutura Ah Eu vou destruir esses caras aqui É mais fácil destruir eles Vamos lá Vamos vim aqui Esse cara pode entrar na areia Esse cara pode entrar na areia Vamos vim aqui sabotar Vamos vim aqui Vamos vim aqui Enquanto esse cara sabota Esse cara faz emboscada Aqui no oásis Melhor coisa que a gente pode fazer é armadura Pra quem é recrutado aqui Aqui em Voazete Manutenção em mão de obra Aqui em Nubit Faz isso aqui Eu vou fazer grandes coisas Vim aqui Segue o caminhozinho Tem um decreto aqui em Ebu Satisfação O cara não tomou Ah, tomou a cidade sim Por algum motivo Eu tinha pensado que ele não tomou a cidade Vou ter que descer aqui com o Amemmes Pra gente tomar A gente matar esse exército aqui Que tá aqui enchendo o saco Se não matar aquele cara ali Ele vai ficar vagando por ali Enchendo a porra do saco da gente Esses caras podem subir aqui E sabotar aqui nossa cidade Não é uma boa ideia deixar Eles podem destruir nossa construção É melhor a gente vir pra cá e matar ele Tentar matar ele, sei lá A gente matar esse exército aqui É melhor a gente matar esse exército aqui Você mudou através da corte Tanto graçavelmente, meu amigo Vamos lá A batalha é minha chamada Vou descer aqui Esses caras aqui Talvez não me deixem Será que consigo passar aqui por bem? Eu não tenho dúvida Nós vamos chegar em acordo Ah, ele quer que eu dê território pra ele Cara, não vou te dar território Só pra passar por aqui não, cara Me desculpa aí Com mim, irmãos? Não, não, não Não sou otário não, velho O cara quer território Pra eu poder passar Aí é foda Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Não vou mandar ninguém embora Vamos pra cá Vai ter uma revolta aqui E a gente vai defender ela com o que a gente tiver Provavelmente o... Esse cara aqui vai defender Porque é parte do território dele também Esse aliado aqui que tomou Provavelmente ele vai defender Essa região também junto com a gente Não tem ninguém aqui Já fizemos tudo que tinha que fazer Preciso de bronze Quem é que tem bronze sobrando? Ninguém Ninguém tem bronze sobrando Então vamos lá Olha o cara Atacou minha cidadezinha Minha guarnição vai defender ele Vamos lá Vamos acabar com ele aqui Caramba, mas você é burro, cara Por que você atacou essa guarnição aqui? Já era Vamos lá Iniciar a batalha aqui O cara dividiu as forças dele O que pra mim é uma ideia absurda Dado o contexto aqui da parada Dividir tuas forças é estúpido Ele devia ter vindo pelo meio aqui Mas a IA Nesse jogo Não é conhecida por ser inteligente E eu vou Proteger as minhas unidades aqui Até o momento certo Esses machadeiros alistados vão fazer um bom estrago Nosso general também Nossos guardinhas Com arco composto Vamos lá Acho que não tem muito o que fazer aqui Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui os machadeiros deles Com Foda que o arqueiro do cara tem um rendimento maior que o meu É isso? Aí eu não consigo atirar fora Eu não consigo atirar lá fora É um problema mesmo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Antigamente esse botão que tu apertava O teu personagem não ia pra cima do inimigo Ele ficava parado Pra tu não perder o controle do teu exército, né? Mas agora não serve pra porra nenhuma, cara Vem pra cá Pronto, aqui a gente pegou os caras pelas costas Aqui já era Tá, maluco Eita, bom chute Aqui eu já não sei muito o que fazer Vem pra cá Ah, tem uns caras nossos aqui no melee Aí é foda, vem pra cá Porra, até que sacanagem, velho Não funciona direito esse negócio, não Pronto, machadeiro, vem pra cá Lanceiro, vem pra cá Pronto, tiramos um cara nosso daqui do melee Eu boto pra cá Esse cara não quer andar, porra Aí, ataca aqui Pronto Porrada Pronto, pronto, pronto Nas costas aqui, acabou Aqui os caras vão recuar, né? Tô conseguindo acertar os caras aqui agora Vamos atacar aqui Ataca pelo lado aqui Será que eu consigo? Não consigo fazer isso aqui, eu acho Mas eu consigo vir pra esse lado aqui Atirar nesse ângulo aqui Beleza, eu não sei se o general vai ganhar Tem sempre esse problema, né? O general inimigo dá um jeito de ganhar A gente tá conseguindo acertar por cima aqui As flechadinhas indo devagarinho É engraçado, mas tá indo Tá indo, tamo ganhando aqui Beleza, vamos tacar a flecha aqui dentro Tá pegando nos caras aqui Beleza, ganhamos Conseguimos Defendemos a nossa cidadezinha Dos ataques Quem eles pensam que são Pra atacar O Alto Egito A nobreza de Kush Vamos acabar com esses merda aqui Ó, o cara não morreu não, velho Olha isso Ó, o cara correndo aqui Tem alguém Caralho, o cara não morreu não O general deles Alguém tem que matar esse cara Eu não acredito nisso, cara O cara vai sobreviver Palhaçada, maluco Ah, sobreviveu Aí é foda Ok Vamos curar Ou mata todo mundo que ficou Vamos curar Eu pensei que fossem os rebeldes Mas não, foi o cara Inventou de me atacar Olha, mais um ataque Não vou nem lutar Ah, trouxa Mantenha o cara aqui Não deixa sair Até o nosso aliado chegar do outro lado O cara tá saqueando aqui Vamos lá Coloniza aqui Coloniza O teu olhar Vamos vir aqui Melhor isso aqui Santuário de Amon Uma torre de vigia Tá muito longe de mim Isso aqui Pronto Conseguimos aqui Na região de Nubit Eu vou assassinar Esse maluco aqui Vezacreditar Do Ramesses contra ele Vou ajudar Melhor aqui Bota a rua 7 No nível 2 Aqui Eu não sei o que fazer O que eu ia fazer aqui Em Buen Ah, um templo de Anubis Provavelmente Eu vou guardar Beleza O ases de Kuro Kuro é nosso E o oasis O oasis Will be mine E o oasis Of Kuro Kuro Bom, tomar o ases aqui Este cara aqui Vem cá pra baixo Pra gente Colonizar Aquela região ali E aí eu vou Debandar Esse exército aqui A gente vai ter comida De sobra Eu acho Provavelmente A gente vai ter comida O que dá pra fazer aqui Que o jogo fica falando Ah, é comida, né Mas o templo de Anubis É a melhor coisa Que dá pra fazer aqui Acho que eu vou equipar Esse cara com os melhores Itens que eu tiver Não, vou guardar pro filho Deixa eu ver O filho já tá com a idade O filho ainda não tá com a idade Quando ele tiver a idade Ele vai poder equipar A melhor espada do jogo aqui Vamos lá Eu vou pegar o que é O que é meu Amém Mata esse cara aqui E acaba com a revolta Mata Maluco Brutalidade Mata quem revoltou Vocês não tem o direito De me negar Eu serei o faraó Bom Eu tenho que voltar Eu tenho que pegar O Amém Més Agora e voltar Talvez oásis De purpur Não seja o pior lugar Pra voltar Mas eu acho que Eu vou vir cá Pra baixo Eu vou vir pra região De Rapa Que é onde tem Toda a nossa cidade Aqui Nosso território Eu vou recrutar Um pessoal Uma galera do mal Aqui Uma galera capaz De causar Ruidade E eu vou mandar embora Meus soldados Aqui Tchau Manda embora Esses caras Aqui Tchau Deixa só quem presta Só quem tem Dourado Aqui Esses lanceiros Aqui eu vou trocar Muito no futuro Por lanceiros melhores Esses guerreiros De clava Talvez eu troque Mas eu tô pensando ainda Não vou trocar agora não E Aqui Por que Que Eu acho Que eu ia fazer Eu tenho quase certeza Que eu ia fazer Um tempo de anubis Eu tenho quase certeza Que eu ia fazer isso Um grande tempo De anubis Ou eu ia fazer Alguma coisa Que desse comida Vamos botar Pra produzir comida Aqui Acho que era isso Que eu ia fazer Eu ia fazer comida Agora eu tô lembrando Agora que eu tô lembrando Era comida mesmo Porque Eu tava ficando Sem comida Vamos lá Cadê o exército Do cara Não tem exército Aqui não Bom Se não há exército Aqui Nós vamos atacar A guarnição Diretamente Vou botar Um monte De torre de cerdo Aqui Se chegar alguém Aqui pra nos atacar A gente recua Mas se não A gente ataca direto Fora isso Não tem mais nada Mais nada Pra fazer aqui Descansa aqui Meus soldadinhos Esse cara Não tem um escudo Bom não Armadura Com capa Libu Ataque corpo a corpo Concede escorpião De areia Olha Vamos pegar Esse aqui Eu queria um arco Pra ele Pra parar De usar Esse item Merda aqui Esse item Aqui Horroroso Da Ponta de flecha Não tem arco Vamos passar Não vou revelar Trama Nosso decreto Real Terminou aqui Realmente Houve um aumento Na comida Então a gente Já perdeu 8k A gente tá perdendo 6 agora Vitória acirrada Cara Não preciso lutar Já tem ariete Vamos tomar oásis Nossa Caramba Eu nunca vi Uma finalização Dessa Bom Eu vou mandar Esse cara Embora aqui Pra gente Economizar Uma baita Comida Pronto Economizamos Bastante comida Aqui Esse oásis Aqui Não vai ser De recrutamento Nem pensar Vai ser De recurso Conserta tudo Pra quebrar Daqui Desfaz O negócio De influência Deixa eu ver Aqui Faz o grande Bazar Aqui Faz o grande Templo De Sete Aqui Desacreditar Assassinar Vamos desencorajar Porque esse cara Vai morrer Vamos lá Faz isso aqui Agora Faz isso aqui Agora Melhor isso aqui Melhora A pedra Esse cara Já tá onde Precisava Tá Será que é bom Mandar ele Pra essa região Aqui agora Pra ele Vim até tua Acho que não Ele nem chega lá Vou mandar ele Embora Mandar ele Embora Melhor isso Que eu faço É perda De tempo Ficar mandando ele Pra esses lugares Ó Um batedor Vamos vir aqui Quanto tempo Vai levar aqui Cinco turnos Pronto Vai levar quatro Porque agora Tem um batedor Vamos vir pra cá Pra região de Rapa Na real Peraí Se eu navegar Normal Eu chego aqui Se eu navegar Normal Eu chego em Rapa Se eu navegar Normalzinho Eu chego em Rapa Sem problema Vamos lá Vamos colonizar Aqui E aí E aí A gente vai ter Unificado Toda essa Região Beleza Templo De Amon Pra ganhar Bastante Influência Faz uma torre Meu tempo É agora Eu já posso mandar Esse cara embora Tchau Pronto Caramba Economia Faz aqui Ordem Pública Perfeito Vamos lá Chegamos aqui Com a MMS Quem a gente vai recrutar Acho que os arqueiros De arco longo São os melhores 40 de dano Esses aqui tem mais dano Mas esses aqui tem arco longo São mil vezes melhor Talvez 3 seja o suficiente No exército Eu vou recrutar 4 Pra não ter erro Pra gente não ter problema Mas eu fiquei desfalcado em bronze Vamos vir aqui Vamos lá Libus Vocês tem 9 Vocês tem bronze Pra caralho Cara que vocês tem muito bronze Vamos lá 2 mil de bronze Vocês querem madeira Te dou madeira Me dá mais bronze Pera aí Pera aí Pera aí Meu amigo Olha isso Nossa Pera aí Pera aí Não O cara tem Muito bronze A ponto dele nem Nem se encorrentar Tá doido Cara Vamos lá Ninguém atacou a gente Não Vamos esperar mais Dois turnos Aqui A gente até pode lutar Aqui mas Não tem arma de cerco Pra invadir a cidade Então Então Vamos lá Ok 4 Ó Estamos upando ainda aqui Nessa região aqui A gente upa de nível Olha só Liberamos aqui O sangue Do velho Cux É um bom Bônus Manutenção Discípulo de Tassete Eu não vou usar o sangue Do velho Cux Eu queria usar Munição pra ar Eu vou usar vai Eu vou usar o sangue Do velho Cux Que é muito útil Não é ruim não Na real Vamos usar o negócio Aqui de cerco Pronto Agora a gente pode Fazer cerco Por menos tempo Seguinte Dezoito Eu acho que eu vou vir aqui Pra Shema Ou eu vou pra Kerma Aqui em Kerma Eu vou poder pegar Uns cara mais pesadão Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos ir pra região de Kerma Pegar umas unidades melhores Vai demorar mais tempo Pro personagem Navegando de volta Mas tudo bem A gente assassinou O cara aqui Acabamos com o maluco Aqui Babaca Eu valho o suporte De um servidor de Rah O que dá pra fazer aqui Faz isso aqui Vamos fazer madeira aqui Pronto Aqui Aqui a gente tem que fazer Um negócio de construção Perfeito Melhor o oasis Eu tô numa situação Até que boa Não tô Do ponto de vista De Expansão De território Não tá ruim não Vamos pegar um bônus Aqui Pra esse cara Pega um outro bônus Aqui Rapaz Negócio tá produtivo Aqui Vamos vir pra cá Agora Vindo pra cá Pra baixo A gente consegue Chegar aqui Vai ter revolta Vai ter revolta aqui Não tem como impedir Ainda bem que a gente Tá perto Vamos lá Será que esses caras Vão Quanto tempo Falta pro monumento Falta três turnos Só Vamos lá Ok Cara De novo Um forasteiro Ocupou uma posição Que não era dele Ó De novo Ó Conexões De novo O maluco Ocupou aqui Ah Vamos tramar Contra ele Vamos desacreditar Aqui Esse cara aqui Vai morrer depois Será que dá pra Auto resolver aqui Aê Vitória Acirrada É nós Fizemos as torres De cerco GG Eu não gosto muito De lutar Cercos Tá galera Cercos Eles são Bem ruins No Total War Farol Sendo muito sincero Aqui eu vou fazer Uma província militar Aqui eu pretendo Fazer uma Pra gente poder Recrutar um pessoal Aqui Vou tacar Umas unidades Dentro do porte Aqui E vamos ter que Destruir as regiões Aqui Mutch E Teba A região O território Da Tausret Não é pequeno Não Era um território Até que grande Tomamos a capital Dela aqui Mas não é o suficiente Não Tem que acabar Com o que restou Ali Já dá pra chegar em Kerma De barco Agora sim Agora sim Agora a gente vai ter Um exército profissional Talvez eu mande Embora algumas coisas Aqui Não os lanceiros Por enquanto Mas talvez eu mande Esses guerreiros de clava Embora Eles são ótimos Mas talvez eu mande Embora Sério que eu não posso subir Olha isso Eu escolho meu momento Caraca Impressionante Cara Na moral Vamos vir aqui Ah lá Não dá pra subir Por aqui O jogo Não me deixou Subir Só no próximo Túnel Eu vou poder Recrutar Ah o jogo Tá de sacanagem Comigo né Vamos lá Permuta Com uma pata Pronto Agora tem Comida de sobra Comida de sobra Galera Eu vou melhorar Isso aqui Ao invés de Tentar melhorar A questão do bronze Eu vou melhorar Aqui Faz comida Aqui Por que aqui Tá com problema De tributo Eu não tenho Muita escolha Aqui Aqui vai Se tiver que Revoltar Eu vou ter que Impedir a revolta Bom Vamos passar Tenha Dez mil De ouro Eu acho Que a gente Consegue Tá bom Olha o cara Aqui Olha o cara Bem aqui No nosso território Safado Mano Influência Olha isso aqui Vamos acabar Com ele aqui Mais rápido Possível Trouxa Caramba Caramba Exército Forte Vamos lá E olha E olha que ele tá Ele tá cansado Ainda né Vamos lutar Contra os libus E vamos lá Onde será que eles estarão Vamos ir rápido Aqui eles vão estar na parte de cima Ali provavelmente Eu acho que a gente vai ter Essas Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá Sem problema Sem problema Ataca aqui Ataca aqui Vem aqui junto Acho que já morreu Já morreu geral Já era Todo mundo que era do exército inimigo Já era Aqui Aqui já era Manda os slingers atirarem aqui Ataca aqui Com copé A gente conseguiu atravessar aqui Curamos o bloqueio aqui Dos caras aqui Já era Vem pra cá Pronto Ganhamos aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca esses malucos aqui A guarda real de copé Tá arregaçando O legal é que Nossa guarda real de copé Ela é da cor do nosso personagem Ela é da etnia Núbia Eu me lembro de De recrutar a guarda real Com o Ramsez Na campanha dele E ela ser da Da cor Da cor branca Tinham pessoas misturadas Também no meio Tinham Provavelmente Shirdanas Na guarda real Também Eu acho esses detalhes Interessantes Nada que interfira Ou deixe o jogo Melhor ou pior Mas são detalhes Maneiros Beleza Ganhamos aqui Já já Não vai ter mais Como inimigo Fazer muita coisa Não Taca lança Aqui Mata os livros Embora Cabrinha 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 A próxima cidade dele está um pouquinho longe ali, mas ela é fraca. Um povoado fraco. Não vou fazer trade com o Nubic. Vamos voltar a fazer trade com o Napata. A impressão minha tem mais de um trade diferente rolando. Aí eles ficam pedindo para fazer toda hora. Pagamento de exército. Unidades com arco tem um custo menor. Vamos vir aqui. Melhor aqui a cidade. Melhor aqui também. Vamos ver. Vamos ver as unidades que eu posso recrutar aqui nessa região aqui. Vamos pegar o bônus com amor aqui. E já posicionar para poder sair daqui. Vamos ver as unidades aqui. Olha. Olha. Lanceiros Núbios. Guarda Real Cuxita. Deixa eu ver aqui o negócio. Três, três. Pouca armadura. Bastante dano com a Zagaia. Cara. Vou recrutar esses lanceiros Núbios, galera. Vou recrutar eles. Os exércitos Núbios são leves. Mas eles dão dano alto. Eu prefiro ter esses lanceiros leves do que ter um exército lento. Vamos ver aqui. Vamos colonizar essa região aqui. Será que eu consigo ruxar? E tomar esse vilarejo aqui primeiro? Acho que é melhor tomar esse vilarejo aqui primeiro. Depois tomar aquela cidade ali. Não, caralho. Vem pra cá. Com mim, irmãos. Aí. Deixa eu dar uma olhada. Não tem mais o que fazer. Cadê a maravilha? Vai terminar quando? No próximo turno, galera. Vamos lá. Vamos passar. Perfeito. A gente vai ter um exército de Núbios aqui, levinhos. Que correm pra cacete. E dão dano alto. Eu acho que eu vou mandar embora esses caras de clave aqui. E vou recrutar uns guardas reais por chitas. São melhores. Mil vezes melhores. Vamos fazer isso agora, inclusive. Faz agora pra reduzir o custo. E vamos lá. O Menon quer casar uma filha dele com um general. Um general dele com uma filha minha? Eu vou aceitar. Só que ele quer que eu dê recurso pra ele? Tá sacanagem, né? Não sei ela, porra. Templo Mortuário Construído. Olha só, galera. Olha isso. Bonito, hein? Duração de oração mais quatro, mais dezesseis de legitimidade, graça, ponto de vitória. Gostei, maluco. Bonito. Vamos vir aqui. Só pegar esses bônus aqui. E vamos voltar pra cá, pra baixo. Pra gente poder vazar pelo rio quando chegar a hora de ir embora. Eita, que os caras tão perdendo vida já. Ah, não tem problema. Eu vou perder vida no caminho. Vamos lá. Eita, que os soldados da fortuna. Guarda real com chita. E... Acho que tá bom. Não tem umas unidades que eu vá querer, não. Já tá na hora de... Pegar todos os soldados que a gente tem aqui e vazar. Desacreditar. Olha. Tudo que tá aqui vai funcionar. Eu vou... Vou ferrar com esse maluco aqui. Deixa eu ajudar. Não vou ajudar porque eu vou gastar muito, muito ouro. Eu preciso lembrar que eu tenho... Eu tenho que lembrar que eu preciso de ouro, né? Eu preciso de ouro. Eu não posso gastar o meu ouro aqui, não. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui um recurso bom aqui. Eu acho que tem um cara... Putz, se revoltou aqui, ó. Tá com 14 já aqui, o maluco. Vamos fazer o seguinte? Pra não ter problema. Eu não quero inimigo revoltando e me matando. Vamos voltar ali. É bom que ele revoltou com um número grande de aliados, que aí eu mato tudo de uma vez. Vamos vir pra cá. Caramba, que troll, hein? Eu não tava prestando atenção, não. Vamos lá. Vamos devagar aqui. Eu ia tomar a região de mooch, mas é melhor vir pra cá. Tem um aliado me ouvindo, inclusive. Vamos lá. Vamos tomar a cidadezinha. Ó, tem um cara aqui, saqueando. Caramba. A Taos... Taos Retos tá brigando com os caras aqui. Vamos vassalar esse maluco aqui? Porque se ele tomar essa cidade aqui... Ele vai... Eu vou dar mess pra ele. Vamos lá. Pronto, entreguei a província de Mesh. Se ele vassalar a Taos Retos, se ele tomar a região dela ali... É uma região nossa que a gente... Que a gente acaba unificando, né? A gente não perde, tecnicamente. Tecnicamente, a gente não perde pra ele. Ó, tamo com 42 pontos de vitória, cara. Tamo indo bem, vamos lá. Olha só, o cara atacou a gente aqui. Vamos defender aqui o... A cidade aqui. Ele juntou 18 caboclo aqui, ó. 18 malucos aqui. Vamos lá. Vai morrer agora, acabou. Eu vivo por isso. Vitória acirrada? É acirrada mesmo? Vamos lá, galera. Saideira. E vamos lá. Eles não merecem misericórdia. E vamos lá. Nosso exército full... Full boladão chegou aqui. Vamos vir pra cá. Vamos pegar os machadeiros aqui, vamos vir pro lado. Esses caras vão vir pela frente aqui, os zagueiros. Vamos arrumar aqui direitinho. Caramba, vamos lá. Rápido. Rápido, rápido. Usa los músculos. O foda é a nossa estamina, né? Que vai começar zoada porque... Nós estávamos correndo, né? Se não fosse nossa estamina, a gente já tinha... Arrumado isso aqui bonitinho. Vamos vir pra cá devagar, pra baixo. Aê, vamos lá. Devagar. Devagar naquelas, né? O bônus de investida diminui um pouquinho pros caras do machadão aqui. Mas... A gente consegue chegar lá e bater. O bônus de investida... Com mim! Eu vou pegar! Depois de mim! Com mim, irmãos! Nada vai salvá-los agora! Vamos lá. Os caras estão invisíveis aqui. Os nossos machadeiros aqui. Interessante saber isso. Aê! Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos lá, vamos vir aqui. Botei todo mundo pra atacar de uma vez. Olha os arqueiros! Esses caras aqui tomando... Saraivada uma atrás da outra vão sobreviver porque... Ah, sumiu aqui os maluco. Por que que os caras somem assim do nada, velho? O que que faz eles sumirem do nada? Esse cara vai me atacar? Eu acho que esse cara vai me atacar. Vamos ver. Bota todo mundo pra atacar aqui. Bota todo mundo pra atacar aqui. Perfeito. Agora eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui... Eu vou mirar ali. Vou pegar os meus arqueiros e vou mirar bonitinho do... Nunca me desculpe. Os arqueiros inimigos aqui. Vamos vir aqui. Vem aqui. Esses caras aqui conseguem ganhar ou eles vão perder? Não falter. Eu acho que eles vão perder pros recrutas nubios aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pro meio. Tacar a lança aqui na frente. Dá pra ganhar aqui. Beleza, botando pra correr aqui o cara. Caramba, tá dando certo. Tira aqui. Lança aqui no meio. Perfeito. Lança aqui também. Vitória acirrada. Sai de fora, velho. O jogo trata a gente que nem merda. Vitória acirrada. É nossa. Acabou aqui. Incontestável. Sai de fora. Caramba. Ele tem um item bom, esse rebelde, ó. Nobre sábio. Eu queria. Ah lá, ele não foi derrotado não. Ele fugiu. Caramba, galera. Bom, não vai dar pra trocar a instância aqui de marcha pra outra coisa. No próximo episódio, a gente derrota esse merda aqui, galera. Ele continua recrutando, mano. Complicado. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Ferro. Onde teremos um exército profissional aqui do... Do Amemes, estourando. Indo direto aqui pro rio aqui, já. Isso não é possível. E descendo o rio pra gente poder conquistar... O que resta do Egito. Fui! Fui! Fui!